Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora, direto aqui da redação da TV Brasil. Você sabia que o papel das Forças Armadas vai além da garantia da lei e da ordem? Marinha, Exército e Aeronáutica também atuam em ações sociais. Hoje, organizações militares que se destacaram no programa Forças do Esporte e no projeto Soldado Cidadão foram premiadas. A prática de esportes é o ator principal do projeto Forças no Esporte, o Profesp, que também atua no acompanhamento escolar de crianças e adolescentes em todo o país. Atualmente, 30 mil jovens são atendidos, número que pode subir para 40 mil em 2020 após ampliação pelo governo federal. As aulas de basquete, vôlei, futebol são realizadas dentro de organizações militares no contraturno da escola. Quando a gente precisa de nota, eles ajudam a gente a estudar. E eu pretendo seguir carreira, tipo jogando e esporte também. Nós ensinamos a criança como um todo, como ser um bom cidadão, né? O comportamento, ter disciplina, respeitar os mais velhos, ter horário. Então, eu digo que é uma reeducação que eles aprendem lá. Já o projeto Soldado Cidadão qualifica jovens que estão prestando serviço militar com o objetivo de facilitar o ingresso deles no mercado de trabalho após a passagem pelas Forças Armadas com a profissionalização em áreas como mecânica, eletricidade e transportes. Esses 15 anos que o projeto está completando, ultrapassamos a barreira de 245 mil jovens. E para reconhecer essas iniciativas, o Ministério da Defesa premiou entidades e militares que colocam em prática os programas. A premiação foi destinada às organizações militares que se destacaram na condução dos programas Força no Esporte e Soldado Cidadão. Foram escolhidos grupamentos, batalhões, autoridades e personalidades que tiveram sucesso na condução desses dois programas. O projeto Soldado Cidadão e o programa Força no Esporte mostram o compromisso do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com a redução das desigualdades e o desenvolvimento nacional A medida provisória Hora do Turismo, publicada hoje pelo governo federal, quer tornar o turismo interno mais barato para o consumidor. Uma das medidas acaba com a cobrança do ECAD pelos direitos autorais de músicas tocadas nos quartos de hotéis e cabines de navios. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, explicou que a medida corrige uma distorção. Vamos ouvir. Quero deixar a classe artística muito tranquila em relação ao nosso reconhecimento acerca dos direitos autorais. Isso aí não é discutível. Isso precisa ser mantido. Nós temos esse pleno, total e cristalino entendimento. Só que o entendimento, não só do Ministério do Turismo, mas de todo o trading da rede hoteleira do Brasil, é que essa incidência sobre os quartos de hotéis e também cabines de navios, elas são indevidas pelo simples fato de, à medida que você contrata a diária de um quarto de hotel, isso é inclusive reconhecido pelo STF, aquilo passa a ser uma propriedade de uso privado. Então, é considerado como se você estivesse na sua casa, seja ela própria ou alugada. Então, a gente está aqui nesse ponto apenas corrigindo uma distorção que, no nosso entendimento, não cabe a cobrança do ERCAD em apartamentos de hotéis e cabine de cruzeiros. A gente fica por aqui. Acesse também as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.